Medidas para a gente diminuir esse risco de rebote. Acompanhar o paciente. Paciente, está usando as fórmulas de home care? Está usando o pós-pile imediato? A pele está hidratada? Está repuxando? Está dando eritema? Está dando prurido? Lembra daquelas situações que podem acontecer? Lembra do mastócito que libera estamina? Tudo isso pode acontecer durante o tratamento. O acompanhamento do paciente é importante porque você consegue prevenir esse tipo de intercorrência.